Olá pessoal, gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham nessa oportunidade. Meu nome é Jorge Tonier, sou pesquisador da Pimprapa, Uva e Vinho, dentro Gonçalves, na área de zoneamento e indicações geográficas. E hoje a gente vai estar apresentando o tema intitulado Degustando a Maioridade dos Vinhos de Indicações Geográficas Brasileiras. Esse tema da maioridade foi sugerido por um colega nosso aqui, o Marcos Botto. E eu disse, não, vamos seguir nessa linha de raciocínio. E eu, ao final da apresentação, retomo esse assunto para posicionar o que representa essa maioridade que está inspirada nos 18 anos do registro da primeira indicação geográfica brasileira do Vale dos Vinhedos, do Estado de 2002, estamos em 2020. E eu gostaria hoje de, com vocês, apresentar alguns temas que me parecem importantes para refletirmos nesse momento aqui. Os tópicos que eu vou estar, então, passando ao longo dessa apresentação discorrem sobre onde o Brasil se encontra em termos de indicações geográficas de vinhos, como chegamos até aqui, qual o modelo de indicação geográfica de vinhos adotado pelo Brasil, qual a contribuição da ciência nesse desenvolvimento, quais são os desafios, ou pelo menos alguns deles, e quais são as oportunidades onde nós podemos chegar nessa temática aí. Então, vamos entrar nessa sequência aí. Primeira delas, então, onde o Brasil se encontra nas indicações geográficas de vinhos, né? Eu fiz aqui uma abordagem que procura situar essa evolução em períodos de 10 anos, né? Décadas, portanto, e aqui a gente tem a primeira dos anos 2000, né? O que aconteceu nos anos 2000? Os anos 2000 é marca para o Brasil, não só para os vinhos, né? O registro da primeira indicação geográfica brasileira, em 2002, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconheceu a indicação de procedência Vale dos Linheiros, né? Sendo, então, a primeira indicação geográfica do Brasil e que inspirou muito, né? Esse tema ao longo do tempo e ainda inspira hoje as diferentes indicações geográficas brasileiras. E nessa década, só tivemos, então, essa de vinhos, mas tivemos o surgimento de diversas demandas, né? Portanto, geraram para a Embrapa, esses parceiros, projetos de estruturação de indicações geográficas várias, né? Então, houve uma dinâmica grande nesse sentido. Em 2010, nós tivemos a indicação de procedência Pinto Bandeira, né? Depois, em 2012, três indicações geográficas, Altos Montes, Vários da Ova Guete e Vale dos Vinhas, como denominação de origem. Em 2013, Monte Belo. Em 2015, a última dessa década aqui, de 2010, Farropilha, né? Então, houve uma grande oportunidade, organizou registro de diversas indicações geográficas de vinhos. E, como também nos anos 2000, nós continuamos a ter um conjunto de projetos, né? Para estruturar novas indicações geográficas. Essa dinâmica nunca, vamos dizer, teve um período de ruptura aí. Então, novas demandas sempre foram surgindo aí. E, agora, visualizando 30 anos nessa temática, nós vemos que os anos 2000, né? Que nós, 2020, que entramos agora, o primeiro ano dessa década, nós já tivemos a primeira indicação geográfica dessa década reconhecida, a campanha gaúcha, né? Uma indicação de procedência. E nós temos três outras que estão no forno. Vamos dizer assim, uma, já vinhos de altitude de Santa Catarina, já em análise pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e duas outras que estão prontas quase para seguir para o pedido de registro. Que é a indicação de procedência Vale de São Francisco, e a denominação de origem a autos de Pinto Bandeira. Vemos, então, que entramos numa década bem movimentada, num ritmo alto, né? E, se nós olharmos nesses 30 anos, se na primeira década o estado do Rio Grande do Sul foi contemplado, né? Com vários vinhentos. Já, nos anos 2010, nós tivemos dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e, nessa década, nós vamos estar, então, contemplando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. Então, um momento de abrangência geográfica, né? Isso nos leva a um mapa síntese, né? Das indicações geográficas registradas e que estão em fase de registro, finalizando a organização, totalizando, então, oito registradas, três em fase de registro, onze no total, um número expressivo, né? E, como vocês podem ver aqui, cada uma delas vinculadas a uma associação de produtores, que é quem encaminha, tem encaminhado, em nome dos produtores, o pedido de registro junto ao INPI, e que também assume o papel de controle, de proteção e de promoção dessas indicações geográficas. Vou seguir aqui no sentido horário. No Vale de São Francisco, né? Região Petrolina, Juazeiro, enfim, toda aquela região, é o Instituto do Vinho do Vale de São Francisco, o Vinho Vazf, nós temos depois Vales da Uvo Aguete, a Proguete, né? A associação, em Farropilha nós temos a Favim. No Vale dos Vinhantes, tanto na IP quanto na DOA, a Provalha. Em Monte Belo, nós temos a Probelo, Pinto Bandeira é a Asprovinho, Altos Montes, a Promontes, né? Campanha Gaúcha é Vinhos da Campanha Gaúcha, Altos de Pinto Bandeira é a Asprovinho também, e os Vinhos de Altitude de Santa Catarina é a Associação Vinhos de Altitude de Produtores e Associados, né? Então, essa é a estrutura atual de indicações geográficas e seus órgãos gestores. Dessas indicações geográficas registradas ou em fase final de registro, nós temos esse quadro que mostra os tipos de produtos que são vinculados a essas indicações geográficas. Então, a gente vê que em algumas há um número de produtos maior, outras menor, né? E por quê? Porque, na verdade, os tipos de vinhos contemplados no caderno de especificações técnicas, antigamente chamado de regulamentos de uso, são específicos para cada indicação geográfica. Elas são feitas sob medida em função do contexto histórico de construção dessa viticultura da área delimitada da indicação geográfica. Por isso, cada uma tem suas características e a gente vê algumas com maior alcance em termos de produtos. Enfim, as indicações de procedência, as últimas que têm se estruturado, se busca dar esse aspecto, né? A Casa da Campanha Gaúcha, Vinhos de Altitude de Santa Catarina, Vale do São Francisco, e outras que são muito específicas. A denominação de origem Vale dos Vinhos tem três produtos bem pontuais, né? A Vale da Alvaguete, igualmente, por trabalhar só com uma variedade de uva e os produtos respectivos. Nós temos Farropilho, que também trabalha só com vinhos moscatéis, né? Também dá um nível de especificidade. E a denominação de origem Alto de Pinto Badeira, que trabalha, então, só com um produto, é o espumante natural elaborado como método tradicional, né? Então, isso aí mostra essa organização feita sob medida para cada indicação geográfica. E eu refiro que cada uma das indicações geográficas, afora os tipos de produtos aqui elencados, né? Que é um dos requisitos autorizados para cada uma delas, contemplam entre 20 e 30 outros requisitos, né? Além daqueles definidos na legislação brasileira do vinho, que dão efetivamente a especificidade das nossas indicações geográficas, né? Isso faz parte do modelo brasileiro de construção dessas indicações geográficas, né? Como chegamos até aqui, né? O que que inspirou, vamos dizer, ter essa dinâmica até agora nas indicações geográficas? Eu recorto aqui alguns elementos da década de 1980 e de 1990. Sobretudo em 1980, nessa década, né? Houve no Brasil uma dinâmica muito forte de melhoria da qualidade dos vinhos, sobretudo na linha dos vinhos finos, né? Em todas as regiões e também houve o surgimento de novas regiões vitivinícolas. Eu exemplifico o caso da Campanha Galuxa, a Serra do Sideste e a vitivinicultura do Vale de São Francisco, né? Lá no semiárido. Isso aí trouxe, vamos dizer, uma diversidade de regiões, uma busca nova de conquista de melhoria qualitativa. Nesse rastro aí, a Embrapa, o Ivaivim, na época, trabalhou em zoneamento vitivinícola nessas regiões, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, para avaliar o potencial dessas regiões, como elas poderiam contribuir no cenário nacional, né? E, de fato, na época, experimentações mostraram que os vinhos dessas regiões, mesmo quando feitos da América, com as mesmas variedades, nos mesmos sistemas de vinificação, apresentavam características sensoriais distintas. E, de fato, eu participei dessas pesquisas e esse trabalho nos inspirou muito o tema de introduzir no Brasil as indicações geográficas como um elemento diferenciador justamente dessas características das regiões. Nós tivemos também, sobretudo nesse início da década de 90, a norma vitivinícola do Mercosul, construída entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E, nesse momento, também, a Embrapa participou com uma reflexão forte sobre as regiões vitivinícolas e como explorar essa valorização aí, né? Tivemos também, obviamente, sobretudo na década de 90, que não era uma realidade na década de 1980, a abertura do mercado que trouxe um cenário, então, de competitividade maior, foram elementos importantes nesse desenvolvimento. Bom, e nos anos 90, então, no início dos anos 90, a Embrapa, o Vitivinícola fomenta, junto ao setor vitivinícola, né? As denominações de origem, era como se chamava na época, né? Esse tema aí. E nós tivemos sucesso com o primeiro grupo interessado em trabalhar esse tema, um grupo de produtores, que se situava no hoje conhecido Vale dos Vinheiros. E, em 95, esse grupo de produtores estruturou a Provalha, a Associação de Produtores, e, com eles, a Embrapa desenvolveu o seu primeiro projeto de indicação geográfica, um projeto que teve a participação, então, da Embrapa Ovo e Vinho, Embrapa Clima Temperado e Embrapa Florestas, a Universidade de Caxias do Sul, uma participação importante, a Associação de Produtores, né? A Provalha e Recursos da FAPERG. É um marco no desenvolvimento de projetos de estruturação de indicações geográficas. E é importante eu referir que, em 96, né? Depois, o setor do vinho já está caminhando. Nessa temática, veio a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279, que trouxe, pela primeira vez, a possibilidade da proteção positiva das indicações geográficas no Brasil. Antes, nós não tínhamos isso, né? Então, foi um marco legal, importante que veio a apoiar isso aí. Veio na onda, vamos dizer, das negociações do Adpik, o acordo do TRIPS, que depois foi implementado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E já no final da década de 90, nós tivemos aí, já tínhamos, então, a delimitação do que seria a primeira indicação geográfica Vale dos Vinhedos, e os estudos que se seguindo na sequência. E, sem dúvida, o Vale dos Vinhedos, a partir do seu reconhecimento, e, na verdade, a partir de 95, com essa trajetória de construção e estruturação da indicação geográfica, começou a mostrar uma dinâmica territorial de produto diferenciada na região da Serra Gaúcha, a mais importante produtora de vinhos finos, no caso aqui. E isso aí começou a movimentar lideranças e produtores da região, no sentido de observar o que estava acontecendo, e começou a inspirar esses produtores no sentido de também buscar esse tipo de ativo de propriedade industrial e esse tipo de organização coletiva dos produtores. E, com isso aí, nós tivemos esses outros projetos que foram surgindo e que levaram ao reconhecimento na década de 2010 dessas novas indicações geográficas na Serra Gaúcha. Também nesse período, houve um movimento no Estado de Santa Catarina, com o registro da primeira indicação de vinhos também no Estado de Santa Catarina, já inspirado, um pouco, nesse movimento aqui. E, obviamente, com essa movimentação na Serra Gaúcha, também fez eco na vitrine e cultura brasileira e outras regiões, não só da Serra Gaúcha, aqui no Estado do Rio Grande do Sul e nos outros estados já começaram também a se imobilizar. Então, isso aí, um pouquinho, o efeito, vamos dizer, dominó dessas ações que foram consideradas positivas para uma nova dinâmica, uma nova forma organizacional da vitrine e cultura brasileira. E por que isso aconteceu? Várias coisas têm que acontecer para que isso, vamos dizer, ocorra. Tanto as regiões devem ter atingido um estágio de estruturação de complexidade necessário, mas, sem produtores organizados e desejando isso, não existe internação geográfica nesse formato. Então, eu diria e vejo os produtores brasileiros muito dinâmicos, muito interessados em fazer um trabalho sério, de qualidade, buscando, de fato, vencer as inúmeras dificuldades e barreiras que nós temos no retorno vitiviníquo. Mas existe um espírito de inovação e de desafio pelos produtores que, de fato, ele marca esses momentos que a gente tem vivido de buscar novos paradigmas. E, obviamente, nessa busca dos produtores existe, obviamente, a construção que as indicações geográficas aportam de os produtores fazerem a sua parte e levarem aos consumidores produtos de qualidade das regiões com identidade, enfim, e criando essa relação de confiança produção-consumo. Os produtores buscando o prestígio, o renome, evitando através da proteção que a indicação geográfica confere a competição desleal e os consumidores sabendo que tem por trás daquele produto que pode ser identificado, enfim, quem controla e quem garante aquelas características que são oriundas das indicações geográficas. Então, isso aí é muito importante, muito destacado essa dinâmica aqui. Obviamente, para que isso aconteça, esses trabalhos têm uma complexidade grande. Então, além do setor produtivo aqui é mostrado através das associações de produtores, aqui é um universo que, pelo menos, a Embrapa vai vir ter interagido nos projetos que executa. Nós temos os produtores através das suas associações que são os porta-vozes dos interesses dos produtores. nós temos as instituições de apoio, ensino, que trabalham nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e depois os parceiros setoriais, o Ibravin, o Ministério da Agricultura, o INPI, agências financiadoras desses projetos de pesquisa. A FAPERX, a FAPERX, as fundações de amparo à pesquisa, a FAPERX, que tem trabalhado muito conosco e, no nosso caso, também nós temos uma cooperação internacional que se dá com a Cátedra Unesco da Cultura e Tradições do VIN, que é sediada na Universidade da Borgonha, na França. Então, essa forma complexa de trabalhar é que permite esses avanços aí nesse projeto. Sempre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre Embrapa, parceiros, incluindo, obviamente, o setor privado, como demandantes, em projetos multitemáticos, multidisciplinares e multiinstitucionais. O que dá, obviamente, o nível de qualidade e de abrangência temática que é preciso para trabalhar nisso. Eu coloco aqui a título de exemplo a equipe de pesquisadores que trabalhou na última indicação geográfica de vinhos reconhecida, a campanha da URXA, para vocês verem quatro instituições que ao longo do tempo têm trabalhado de forma organizada e conjunta, Embrapa Ovejim, Embrapa Clima Temperado, a equipe da URGS e da Universidade de Caxias do Sul, cada especialista com as temáticas de sua especialidade, montando as partes e levando ao todo o que precisa das indicações de geográfica, no caso aqui, para a demanda dos produtores dos vinhos da campanha gaúcha. Uma equipe competente que ao longo do tempo tem trabalhado de forma séria e dedicada porque vê nisso uma forma de contribuir para mudar a realidade para melhor da vitivinicultura brasileira. E realmente muitos se destacando fortemente como lideranças nas áreas de domínio e de competência. E como o modelo de indicações geográficas de vinhos adotado pelo Brasil? Eu acho que esse é um ponto chave, diferencial. Por quê? Vejam que aqui eu coloquei um esquema rápido de elementos que estruturam as indicações geográficas no Brasil, seja para indicação de procedência, seja para denominação de origem. Todas têm o produto, o vinho, os seus tipos, tem uma área geográfica delimitada, tem um nome geográfico que identifica, um sinal distintivo que é colocado também na rotulagem dos produtos. Tem o registro no INPI que, vamos dizer assim, o INPI reconhece que aquela indicação geográfica existe, mas torna então oficial e confere aos direitos de propriedade aos produtores que têm o direito. Claro que para uma indicação de procedência existe a necessidade de comprovar que a região se tornou conhecida como centro de produção de vinhos, na verdade é um reflexo da reputação conquistada, no caso de as dominações de origem a necessidade de comprovar que os produtos dos tipos de vinhos têm qualidades e características que são justificadas por fatores naturais e fatores humanos, clima, sol, sistemas de produção, enfim, que é justamente a relação de causa e efeito de uma com a outra, o nexo causal, mas as nossas indicações geográficas têm os cadernos especificações técnicas que eu comentei conhecidos também como regulamentos de uso que explicitam os requisitos de cada uma delas e que são específicos e formatados sob medida para cada indicação geográfica em função das qualidades das excelências dos produtos das regiões. São requisitos, como eu comentei, são entre 20 e 30 requisitos, cada uma delas adicionais aos requisitos que são obrigatórios também da lei, que na indicação geográfica também passam a ser obrigatórios para que o produto ostente o status de indicação geográfica. E esses requisitos para que sejam, passam por um sistema de controle, através dos conselhos dos reguladores para que o produto ao chegar no mercado tenha o atestado de conformidade de que ele atende esses requisitos. Isso aí é feito através da gestão, através, sobretudo, da ação dos produtores. Esse modelo que o Brasil tem implementado, ele se difere muito daquele adotado pelos países do novo mundo vitivinícola, grandes players da vitivinicultura mundial, mas que tem adotado via de regra um modelo de indicações geográficas mais simples. Uma área geográfica, um nome geográfico, uma delimitação e o uso, via de regra, da legislação convencional da elaboração dos vinhos para qualificar esses produtos. Então, os nossos, eles são bem mais complexos e tem mais ou menos a vertente que a gente encontra na França, na Itália, enfim, na União Europeia. É um modelo assimilado a esse aí e tem um valor muito forte agregado aí porque o nível de aderência ao território, ao terroir, ele é muito grande e isso aí diferencia a nossa forma de estruturar as indicações geográficas. Qual a contribuição da ciência nesse histórico aí de construção? Obviamente, através de projetos estruturantes, é o que nós chamamos, que buscam não só fornecer os elementos necessários ao registro da educação geográfica no INPI, atendimento de todas as comprovações necessárias e caracterizações, mas sim também dar aos produtores melhores condições de competitividade de estruturação e de melhoria do que já se tem de bom. Então, estudos de relevo, estudos de geologia, de solo, de uso do solo, de clima associado à vitimicultura, da realidade vitimínica em termos de cadastros dos vinhedos, sua localização, suas características, todos esses elementos aí levam também a possibilitar uma delimitação da área geográfica de forma adequada para justificar seja a indicação de procedência, seja a denominação de origem e também esses projetos abrangendo toda a parte de produção da agroindústria, conhecendo os produtos, conhecendo as tecnologias utilizadas, vendo as suas influências que marcam aquelas regiões e também descrevendo analiticamente esses produtos e sensorialmente esses produtos. Então, um trabalho grande aí de amarrio de todos os fatores naturais e humanos que interagem nessa construção aí. E esses projetos têm evoluído em termos de demandas por produtores, caminhado para uma qualificação cada vez maior da vitimicultura e a especialização. Na medida que as indicações geográficas pegam justamente as coisas melhores que acontecem na região com um horizonte histórico de construção e buscam agora aprimorar essa qualificação, nós estamos caminhando para a especialização efetivamente dos produtores naqueles produtos, dando então um status diferenciado agregado. E eu cito dois exemplos de projetos que a Embrapa tem coordenado e que tem passado o espectro das diferentes indicações geográficas. um deles é de seleção clonal. Então para as variedades mais importantes das indicações geográficas nós temos agora que fazer um ajuste fino avaliando quais os melhores clones que ali podem dar aquelas qualidades reforçar as qualidades diferenciais. Então isso aí é um trabalho de base que vai dar outro salto de qualidade. Outro projeto importante nessa linha é de leveduras autóctones. A maioria das indicações geográficas já está trabalhando na seleção dessas leveduras da própria região avaliação delas e seleção daquelas que justamente reforçam o caráter de identidade e de qualidade dos vinhos que depois podem ser utilizados pelos produtores dando então um caráter muito forte de identidade quer dizer aquilo é dali e reforça sua própria identidade da produção e a sua qualidade. Então é trabalho muito originais e que estão levando a um novo nível de qualificação da vitimina e cultura e outros certamente vão estar aparecendo ao longo do tempo. Enfim, depois de passarmos um pouco por essa história que eu digo que é recente nós temos uma história recente nesse tema das indicações geográficas diferentemente dos países da Europa que são centenários nessa abordagem quais são os desafios que nós temos aí pela frente. vejam que um grande desafio ele perpassa toda a produção vitivinícola nacional que é aumentar a competitividade do vinho brasileiro no mercado interno é o nosso grande mercado é o comentário que está aqui ao nosso lado e a gente sabe que ao longo do tempo os produtos importados têm concorrido fortemente nesse mercado têm abocanhado grande parte desse mercado mas nós temos condições de reverter e retomar parte desse mercado e como é que se consegue isso obviamente a qualidade do produto renome renome que também está na cabeça do consumidor imagem que o produto tem de reconhecer no produto brasileiro essa qualidade e a satisfação do desejo de consumir produtos que lhe façam ter essa sensação de satisfação em relação aos produtos e obviamente questão de preço também um aspecto que envolve outras dinâmicas de políticas setoriais contudo o tema das indicações geográficas na política setorial do vinho como negócio do vinho ela tem crescido e certamente vai se fortalecer isso aí como é um trabalho de valorização das regiões não é de uma marca de um produto de um produtor é da região como um todo trabalho coletivo ele tende a criar uma áurea de imagem muito positiva porque é um trabalho focado em qualidade em construção do renome então está aí um desafio e esse encaminhamento que pode dar passos grandes aqui no mercado nacional bem um outro desafio importante que eu trouxe aqui refere-se ao acordo de associação Mercosul União Europeia ele ainda não está efetivo mas ao longo do tempo ele vai entrar em operação e sem dúvida ele trará um aumento da participação dos vinhos da União Europeia de países que são sabidamente produtores renomados enfim aumento dessa participação no mercado interno a gente já tem o mercado brasileiro já temos essa questão com produtos que entram e isso aí deverá ser reforçado porque haverá uma desgravação tarifária enfim uma facilidade maior da entrada desses produtos é um desafio que virá de forma gradativa ao longo do tempo outro ponto que me parece importante referir é o marco regulatório brasileiro legal em termos de indicações geográficas daria para falar várias coisas aqui eu refiro vou dar dois exemplos da lei da propriedade industrial que foi justamente a que introduziu o tema das indicações geográficas e está na hora de a gente dar uma modernizada dela e uma harmonizada em nível internacional porque nós já estamos falando agora de trabalhar em mercados internacionais em acordos internacionais então eu vou dar dois exemplos para não me alongar no tema nós temos a indicação de procedência na lei brasileira é uma das espécies de indicação geográfica indicação de procedência é um tópico de proteção de origem dos produtos que vem lá do final do século 19 na legislação mundial agora o que a gente tem aqui chamando de indicação geográfica na verdade são indicações geográficas na linguagem mundial tanto na União Europeia quanto na organização mundial do comércio o Brasil faz parte o conceito de indicação geográfica então a gente está chamando de indicação de procedência uma coisa que o mundo não entende o valor que as nossas tem portanto são de fato indicação geográfica a necessidade de ajustar isso aí também a nossa legislação para a indicação de procedência só possibilitar o registro através da comprovação do renome associado ao nome geográfico da indicação e essas duas preferências internacionais União Europeia e União Europeia e União Europeia e União Europeia do Comércio utilizam conceitos onde a indicação geográfica ela pode ser reconhecida com base no renome com base em qualidades e com base em outras características associadas à origem daquele produto em relação à origem geográfica daquele produto se a gente não equalizar isso aí nós estamos dificultando o registro para os produtores aqui e estamos usando nomes que enfim trazem menos desvalia em relação a que de fato nós temos e que de fato se equivale ao uso então são coisas importantes a tratar no contexto existem várias outras que nós temos que melhorar as indicações geográficas um outro ponto que desafia porque tem que vamos dizer mobilizar proatividade das instituições dos produtores e a interatividade para o tema das indicações geográficas isso tanto no ambiente público através das políticas públicas quanto da organização setorial privada então as questões de controle proteção e de promoção tem que estar articuladas como política governamental como política setorial e isso aí potencializando essa valorização tanto para o mercado interno quanto para o mercado internacional mas vamos também dar um olhar para as oportunidades onde nós podemos chegar na verdade existem várias coisas interessantes a tratar e eu retomo aqui o acordo de associação Mercosul União Europeia porque ele incluiu dentro de vários tópicos que ele contempla um capítulo particular sobre propriedade intelectual e nesse capítulo as indicações geográficas ganham destaque então veja bem que implicações tem nisso tem várias implicações primeiro nós vamos ter a necessidade de aumentar a proteção das indicações geográficas brasileiras no mercado interno é um tema ainda a gente estruturou reconhecer indicações geográficas mas ainda protege mal está mal estruturado para isso como num acordo com a União Europeia nós vamos ter que proteger não só as nossas como as deles aqui e eles farão mesmo na União Europeia então isso aí virá e é muito positivo para as indicações geográficas elas precisam exercer o poder de proteção que elas têm o direito outro é o fortalecimento da identidade própria do Brasil com as suas indicações geográficas uma vez nós não tínhamos muitas vezes era até comum utilizar indicações geográficas champanhe enfim outras que eram indicações de outros enfim agora nós vamos estar caminhando com as nossas indicações geográficas estamos construindo esse caminho isso é muito importante para nós e para os mercados que nós podemos acessar e também obviamente as indicações geográficas brasileiras vão construir seu nome não só no mercado nacional mas tem esse potencial no mercado internacional e a indicação geográfica no mercado internacional é um cartão de apresentação todo mundo sabe o que é sabe que é uma coletividade trabalhando para valorizar originalidades e qualidades específicas então isso aí abre espaços obviamente de competitividade e abertura de mercados nesse contexto aí eu dou um exemplo aqui ano passado eu participei num evento que foi na França comemorativa ao centenário da lei de 6 de maio de 1919 que marca na França o início da regulamentar vamos dizer das denominações de origem e além da comunidade francesa e obviamente da União Europeia o único país que foi convidado para falar sobre esses avanços nas indicações geográficas foi o Brasil porque nós temos como eu comentei essa diferenciação na forma de construir as indicações geográficas isso aí dá muita visibilidade e o Brasil continuando nessa trajetória vai chamar muita atenção da comunidade internacional e vai sem dúvida obter reconhecimento e mercados a partir desse trabalho outras oportunidades que eu acho importante referirem que faz parte do perfil da vitivinicultura brasileira do Brasil vitivinícola ele é rico em diversidade vejam aqui eu lembro do meu colega pesquisador Mauro Zanus que sempre fala nós temos os biomas de fato a vitivinicultura está em várias regiões na Mata Atlântica temos regiões no Pampa temos regiões agora no bioma selado e no bioma caatinga no semiárido e também me faz lembrar o Juliano Pereira que é também pesquisador nosso e ele sempre diz nós temos uma coisa que outros países não tem nós temos três tipos de vitivinicultura nós temos a viticultura de um ciclo por ano e uma colheita por ano sobretudo aqui no sul do país nós temos a viticultura que se core o uva todo dia do ano e se vinificou ao longo do ano com ciclos sucessivos no Vale de São Francisco no semiárido e nós temos agora uma viticultura ainda mais recente sobretudo então no sudeste brasileiro mas não só nas vagas de entorno nessa zona intertropical onde nós temos dois ciclos por ano e uma colheita no período de inverno chamados vinhos de inverno e no tropical nós temos chamados vinhos tropicais então tudo isso aí faz parte de uma diversidade que não encontra em outros países vitivinícolas e além disso nós temos regiões tradicionais e novas regiões que tem semeado novos territórios do vinho em nível nacional com uma perspectiva de crescimento bastante interessante o estudo faz parte da identidade Brasil vitivinícola e isso é importante no mercado interno e no cenário internacional eu me aproximo do final dessa apresentação e eu gostaria de chamar atenção para outras oportunidades que são apresentadas pelas indicações geográficas na fórmula de um círculo virtuoso a indicação geográfica está focada no produto no território produto nessa relação qualidade diferenciação do produto mas ela traz outras abordagens nesse entorno a sustentabilidade não só do negócio que a própria indicação geográfica busca afirmar ao longo do tempo e a sustentabilidade ambiental social econômica obviamente para que ela se mantenha no mercado tem os aspectos de governança que são diferenciados e importantes e também a construção e para o Brasil isso é importante do renome e notoriedade isso aí traz agregação de valor é uma coisa que nós estamos caminhando fortemente nessa linha além obviamente da propriedade intelectual conferida pelas indicações geográficas e todas elas impactando no mercado mas tem também os territórios tem todo um valor material e imaterial que acaba sendo passível de movimentação de valorização nas indicações geográficas é o terroir é a paisagem construída é o patrimônio cultural presente o endoturismo que então permeia o vinho e todas essas possibilidades do território isso aí pode dar uma dinâmica que valoriza na forma então desse círculo virtuoso e a gente não pode perder de vista essas oportunidades que esse instrumento traz no meu último slide aqui eu projetei o cenário de oportunidades para os anos 2020 já estamos no primeiro ano como eu comentei já com ótimas conquistas e andamentos mas sem dúvida eu acho que ele é ele é decisivo para as indicações geográficas eu diria que nessa década a gente tem condições de consolidar pirâmide das chamadas denominações de origem dos vinhos onde tu vai ter no Brasil os vinhos que não tem menção geográfica que não tem indicação geográfica que sempre vão representar talvez a maioria dos vinhos são importantes e que tem qualidade que também compõem o cenário vitivínico e teremos essas outras possibilidades de vinculação ao produto aos seus nomes geográficos através das indicações geográficas com maior ou menor dosando o nível de interação e de apropriação do terroir isso é um pouco a ideia das indicações geográficas tu tem um nível crescente por isso que tu tem indicação de procedência porque tem a denominação de ouro embora cada uma seja independente mas elas no setor vinho elas trazem um pouco essa ideia de uma hierarquia associada a especificidades e qualidades específicas da região duas linhas a gente deve vamos dizer assiná-lo aqui na apresentação que é o desenvolvimento e estruturação de indicações geográficas como se tem feito ao longo do tempo eu refiro aqui canto cima da serra que no estado do Rio Grande do Sul que já está começando a se movimentar nessa linha a serra do sudeste que é uma região da década de 80 que também já está com avanços bastante importantes temos as regiões dos vinhos de mesa do Brasil é um patrimônio nacional podemos trabalhar essa vamos dizer estruturação na forma de indicações geográficas vamos ter diversas regiões de vinhos de inverno se estruturando aí nessa zona do sudeste brasileiro isso para falar alguns exemplos e também nós devemos pensar na hierarquização das indicações geográficas dessa forma que a União Europeia explora o tema de ter justamente níveis de apropriação dos produtos nas regiões então hoje a legislação brasileira foi ajustada era necessário e temos aí recentemente a possibilidade da fungibilidade de indicações geográficas de IP para DO e de DO para IP mas eu diria que muitas das indicações ou algumas das indicações geográficas brasileiras formatadas na forma de indicações de procedência podem migrar para denominações de origem serem justificadas como denominações de origem isso aí deve ocorrer elas foram formatadas algumas delas com um pé já na denominação de origem nós temos a estruturação de novos IPs e DOs e nós temos que pensar agora na hierarquização das regiões para que elas possam explorar esse nível de apropriação dos produtos em relação ao território a Serra Gaúcha que é meia fluida nisso aí mas ainda está carente de chegar ao nível organizacional de indicações geográficas estruturado que permitam uma maior apropriação por parte dos produtores daqui e outras regiões exatamente nessa linha então anos 2020 importante porque deve consolidar a pirâmide brasileira das denominações de origem e finalizando eu digo para vocês que chamo de volta então o tema do título dessa apresentação onde se falou da maioridade das indicações geográficas maioridade foi vinculada ao vários vinhentos com 18 anos e aí eu trago para a reflexão relativa à vida humana quando você tem 18 anos tanto essa pessoa de 18 anos e mais ainda quem de longe vê diz essa pessoa de 18 anos é uma vida pela frente uma vida pela frente um futuro em construção e é isso esse é o estágio que nós encontramos com grandes avanços com potencial enorme mas com muito a construir e com uma possibilidade de fazer do Brasil um grandioso país vitivinícola e eu vou ter o orgulho de como eu já tenho dos vinhos brasileiros que o brasileiro veja o vinho brasileiro entenda e reconheça nele a qualidade o mérito que ele tem a originalidade e tenha orgulho de dizer eu tomo o vinho brasileiro porque ele merece ser consumido como os outros também a gente não vai tomar só vinho brasileiro mas obviamente sempre existirão vinhos de diferentes qualidades e é um privilégio das pessoas poderem consumir essa diversidade cultural do mundo que é oferecida pelo mundo do vinho mas o vinho brasileiro caminha fortemente para essa consolidação muito obrigado